No decorrer de discurso proferido em São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi intensamente aplaudido por correligionários e apoiadores ao desabafar a respeito das perseguições que vem sofrendo, ressaltar o seu compromisso com a legalidade e proferir severas críticas contra Lula. O ex-chefe de Estado declarou, o nosso país é maravilhoso, ninguém tem o que nós temos. Para os países europeus, países mais do norte, interessa eu ou um entreguista na presidência da República? Um analfabeto, um entreguista, um jumento, vamos dizer assim. Dessa forma, Bolsonaro argumentou, desde que assumi, falaram que ia dar gol, que não tinha amor à democracia. Você não vê um ato meu, mesmo quando tiraram o ramagem e mantive a decisão. Toda semana tinha uma decisão em cima da gente, tem 48 horas pra responder. Entregamos nosso governo com números muito melhores do que recebi em 2019. Alguma coisa de errado aconteceu sim, não dá pra satisfazer todo mundo. No ensejo, o ex-presidente ressaltou os limites do cargo de presidente da República, bem como a necessidade de união dos brasileiros de bem com vistas a lutar pelo Brasil. Alguns acham que o presidente pode muita coisa. Se tiver um caminhão lá fora, cheio de tijolo, escolho um de vocês e falo pra descarregar em meia hora. Você não vai conseguir, nem se for o presidente da República. Se todos nós formos lá, a gente vai descarregar esse caminhão em meia hora. Tem certas coisas que cobravam de mim, mas eu não tinha como fazer sozinho. Não é assim, pessoal, não é quartel. Tem certas coisas que você tem de fazer em conjunto. Talvez eu não tenha tido a capacidade de convencer pessoas próximas a mim a ajudar a fazer aquilo dentro das quatro linhas. O ex-mandatário assinalou, ademais, o significativo apoio popular às suas propostas. Eu não esperava perder as eleições. Era reconhecido no Brasil inteiro. Quem viu a motocicleta em São Paulo? Uma coisa inacreditável. Norte, nordeste, as imagens de 7 de setembro que nós fomos proibidos de divulgar. Aconteceu em Brasília, São Paulo, Copacabana. Em grande parte, houve uma ação por parte de outros órgãos fora do executivo que impediram vocês de mostrar muita coisa. Nesta atuada, Jair Bolsonaro voltou a retrucar Lula. Alguns se gabam de ter salvado a democracia no Brasil, entregando para comunistas, para esse cara que bate no peito e diz ter orgulho de ser comunista. A quem interessa, me leva de conta a outros países europeus, países mais do norte. Interessa eu ou um entreguista na presidência da república? Um analfabeto? Um jumento, por que não dizer assim? Aprece o questionário do território? Um ação. O que está na realidade? Um ação. Obrigado, eu. Um ação. O que é isso? Um ação. O que você bottleneça um